Após mais de 10 anos fechado, o extinto frigorífico Margem ainda gera muita revolta para os seus ex-funcionários. É que durante todo esse tempo, as mais de 600 pessoas que trabalharam na planta de Rolim de Moura ainda lutam na justiça para receber os seus direitos trabalhistas. A empresa de 2008 entrou em pedido de recuperação. Aí quando foi em 2015, ela saiu da recuperação judicial e entrou com o nome de Total SA. Aí o que que acontece? A Total SA afirmou que não tinha compromisso com os trabalhadores antigos do Margem, porque quem devia para nós era o frigorífico Margem e a justiça, entendeu? Aí o que que acontece? Nossos processos foram tudo arquivados definitivamente. Quando foi em 2018, que a gente ficou sabendo dessa situação, a gente, nós todos aqui, fomos ao Ministério Público para ser resolvida essa situação, o Ministério Público Federal. O que que acontece? Chegando o Ministério Público Federal, foi constatado essa situação e o Ministério Público protocolou um documento, mandou para a Juíza Universal. O que que acontece? A Juíza Universal habilitou nossos créditos novamente e os nossos créditos foram para a Administradora Judicial, onde é que passou a constar os nossos créditos na Administradora Judicial. Aí voltamos do Ministério Público novamente. O Ministério Público informou a gente que assim que vendesse algum bens do Margem, que ainda existia bens no nome do Margem ainda, aí a gente recebia os nossos créditos trabalhistas. Os trabalhadores marcaram uma reunião para a discussão do assunto, depois que a empresa apresentou um laudo na Justiça, alegando que não deve mais os funcionários, deixando todos indignados. A Total SA afirma perante a Justiça que todos os créditos trabalhistas foram pagos. Fizeram essa afirmação perante a Justiça. Não bastasse fazer essa afirmação falsa, fizeram um laudo falso e levaram para a Juíza afirmando que nesse laudo que todos os trabalhadores teriam sido pagos. Só que a Juíza recusou o laudo, pediram a eliminar, foi negada a eliminar e recorreram no colegiado. O colegiado aceita o recurso deles. Que as autoridades competentes deste país, se essa reportagem chegar até o ministro Sérgio Moro, que a gente vai fazer de tudo para essa reportagem chegar até o ministro Sérgio Moro, para que essa situação seja resolvida. Até porque tem pessoas que perderam a vida no trabalho. Tem pessoas que ainda, que nem eu, sofri acidente dentro da empresa, não me pagaram o tratamento também, não pagaram o meu acerto para me fazer meu tratamento. Na reunião, os trabalhadores pontuaram todos os próximos passos a serem tomados. Até mesmo os que estão enfermos, como o senhor Raimundo Alves, fez questão de comparecer no local, pois ainda tem esperança que a Justiça possa ajudá-lo. A minha situação é, hoje é parado. Parado, sem ganhar nada. Nem encostado? Nem encostado. E o senhor trabalhava como lá? Eu trabalhava por mês. Eu trabalhava no classificador. Classifiquei nove anos. Eu fiquei nove anos e não recebi cinquenta centavos. Me mandaram embora doente. Eu quero receber minha indenização. Sou obrigado a receber. Porque eles são obrigados a me aposentar eu e dão um jeito comigo, porque eu preciso do meu dinheiro. E os cinquenta centavos é meu. Eu ganhei. Eu trabalhava das nove às onze da noite. Não recebi cinquenta centavos. Recebi não. Quando o frigorífico fechou, o senhor não estava trabalhando lá mais? Não, eu estava doente. Mandaram embora doente. E assim como o senhor Raimundo, há muitos outros enfermos aguardando que a Justiça seja feita. Uma banda de boi caiu na minha coluna, me jogou longe. Eu fiquei com vários problemas de coluna. Eu tenho astros na coluna, tudo. Herno de disco. Deu no pescoço um problema muito sério. E eu não aguento fazer nada, sabe? Nada, nada. Os exames eram tudo pagados, tudo caro. Aí agora o médico que deu de novo para a aposentada e agora foi só para o auxílio de doença. O juízo pediu que era para a empresa me aposentar eu. A empresa não quis aposentar, jogou mais trinta mil em cima da indenização, né? Para não precisar me aposentar, só que eu não recebi nada até hoje. Eu perdi um rins. Tem que operar, eu tenho que tirar ele. Está aqui todos os laudos aqui. Inclusive eu vou dia 27, estou descendo para Porto Velho. O senhor não trabalhou quanto tempo na empresa? Eu, seis anos. Seis anos. Decepcionada. Isso, decepcionada. E outro, quando começou a surgir esse problema em mim, foi um monte de carretilha que caiu bem exatamente em cima aqui. Aí o que que ficou na época provado? Que era da coluna, tinha dado um mau jeito na coluna, né? E não é, já eram meus rins, que é esse aqui, ó. Esses exames a senhora fez por conta? Ora, tudo por conta. Aqui, ó. Esse lado aqui é o rins que está vivo. Esse lado cá é o rins que está morto. Ele não existe. A nossa luta é essa, porque eles fez o mesmo que fez com a dovalina. Eles jogaram também 30 mil em cima, que era para o tratamento. Acabei arcando, pegando dinheiro emprestado em banco para fazer tratamento. Em 2017, eles me cortaram do INSS, eu fiquei 11 meses e 15 dias. Com aquelas cartas que vêm do INSS, eu gastei quase 8 mil para me fazer todos os exames que eu estava no Mato Grosso, outros problemas de saúde da família. Vim para cá, vim fazer todos os exames, passar pelo médico. Gastei tudo do bolso. Atualmente, os trabalhadores estão sendo apoiados por um advogado do município de Cacual. E todos juntos reafirmam, querem receber os seus direitos trabalhistas.